Três pessoas morreram após um indivíduo abrir fogo em Roterdã, na Holanda. Segundo a polícia, o autor do ataque agiu sozinho, foi preso e até o momento suas motivações são desconhecidas. O homem de 32 anos vestia roupa de combate, colete à prova de balas e levava uma mochila. Em um primeiro momento, ele invadiu uma casa e abriu fogo contra uma mulher de 39 anos e a filha de 14 anos. Ambas morreram. Em seguida, o agressor se dirigiu ao hospital, onde matou um professor de 46 anos em uma sala de aula, antes de provocar um incêndio nas instalações, causando uma onda de pânico. A polícia informou que o suspeito, que foi estudante no hospital, é conhecido das autoridades por uma condenação por crueldade animal.